Ele possui vários caminhos. Ele pode denunciar o fato, a direção do estabelecimento de saúde, onde ele está sendo atendido, ou comunicar ao secretário municipal de saúde. Pode também fazer uma denúncia à ouvidoria do Sistema Único de Saúde pelo número 136. Deve procurar o Ministério Público para que outras pessoas não sejam vítimas desse tipo de cobrança e para que as pessoas que realizaram a cobrança sejam responsabilizadas, porque, mais uma vez, não é permitido a cobrança de qualquer valor dos serviços prestados no âmbito do SUS. Legenda Adriana Zanotto